Fala, cabada do céu! Tudo bem com vocês? Eu sou Periandrade, isso aqui é outra track review, eu tô reagindo à faixa aí. Vamos falar deles! Um dos atos de rock mais queridos, mais aclamados, mais reverenciados, talvez, digamos assim, nos últimos tempos, que está de volta, eu estou falando de Mike Kerr, Ben Thatcher, o duo popularmente conhecido como Royal Blood, está de volta lançando o seu primeiro single do terceiro disco de inéditas da banda, Troubles Coming, e ainda sim, data de lançamento. Só tem um período, mais ou menos, que dá pra se imaginar que vai ser lançado o trabalho, eles dizem Primavera, pensando Europa e Estados Unidos, ou seja, lá pra 2021, que a gente vai poder ter realmente o álbum na totalidade. E até lá tem muito tempo ainda, provavelmente deve ter mais uns, sei lá, 3, 4 faixas, porque todo mundo tá fazendo isso, lançando faixa pra caramba, antes de lançar, provavelmente, o trabalho. Então a gente vai ter bastante coisa, provavelmente, até o lançamento da continuação de How Did You Get So Dark? E eles estão desde 2017 sem lançar coisa nova. Mano, é muito tempo. Mas eu acho que é um tempo bom para o Royal Blood, pra poder, eu acho que... Eles conseguirem pensar com mais liberdade, inclusive, porque eu digo isso, Se você pensar de 2017 para cá, eles não foram tão falados quanto foi do primeiro trabalho para o segundo, ou seja, a questão de expectativa do primeiro para o segundo, pelo fato do como que eles deixavam todo mundo, sabe, de boca aberta, assim, com esperança muito na banda, nossa, vai ser um bandão de rock e tudo, que eu acho que vai ser ainda, os caras são muito bons pra fazer o som que eles fazem só com duas pessoas ali, e a questão de ser um baixista emulando sons de guitarra, timbres de guitarra também, todo o malabarismo sonoro que eles criam mesmo, tão simplificado, e essa questão de liberdade e tempo que eles ficaram fora da mídia. Porque, se você pensa realmente, How Did You Get So Dark? Ele parece uma versão 2.0 do primeiro trabalho, como várias bandas acontecem nisso. Ele tem um pouco mais de groove, um pouco mais de velocidade, mais porradinha ali, eu acho que é um pouco mais completo em algumas coisas que o primeiro disco, mas o primeiro, ele é que tem as canções mais memoráveis, ele é mais icônico, ele foi mais impactante. O hype tava todo ali, quando chegou no segundo, as pessoas não falassem, tipo, cara, não teve aquele ar de novidade que teve no primeiro. Então, eles não ficaram listas melhores no ano, eles não subiram degraus em line-ups de festivais ao longo do mundo, como se esperava que subissem, por mais que o show dos caras seja uma coisa muito ferrada ainda. Eu vi de novo Lopalooza, tinha visto o Doc em Rio, e é muito, muito bom assim. Gosto muito desse segundo disco, acho que eu gosto mais de ouvir do que do primeiro, mas de novo, tem uma questão mais de relevância maior no primeiro trabalho, que, esse tempo fora, eu acho que, principalmente porque a gente vai ver aqui em Troubles Coming, eles vão fazer o que várias bandas fazem no terceiro trabalho. Dar um passo além, testar coisas novas dentro das possibilidades do mundo que a banda oferece, e talvez até trazendo algumas coisas que a gente não esperava, pra justamente voltar com o ar de novidade, ao mesmo tempo que eles não podem se desligar completamente da áurea das características iniciais deles, para não afugentar os fãs antigos. Então, vamos botar aqui a faixa agora, pra poder a gente comentar mais coisas, tem bastante coisa interessante aqui nessa Troubles Coming, e já dá pra ter um vislumbre do que a gente esperar desse próximo disco. Muito, muito, muito bom esse riff. Cara, isso é irado. Eu adorei esse riff do começo. Meio soturno. Aqui, tem um aspecto muito que parece já uma coisa meio, talvez, Michael Jackson aqui. Aquele, sabe? Michael Jackson da época do Thriller, ou Michael Jackson do Off The Wall. E o jeito que é guiado... Cara, esse... E é uma quebra diferente do que tá acontecendo. Funciona em casa de um jeito maravilhoso, cara. E de cara, pra mim, parece um novo passo, sabe? Do que eles já tinham colocado de elementos ali malemolentes no segundo trabalho aqui. Ele já indo realmente falar, ó, vamos brincar com outras coisas aqui. E a viradinha. Ó, que virada, hein? Caramba. Esse vocal foi uma coisa que na hora eu falei assim, caraca, mano, isso tá muito diferente. Não é tanto diferente depois das vezes que eu ouvi, pra ouvir pra caramba. Mas, sim. Tá um pouco diferente, sim. Pra quê? Tá mais diferente pra ir pra esse lado de uma música mais dançante. Ó. Michael Jackson. Michael Jackson é plenamente... Pra mim é muito, muito, assim. Não tem dúvida, assim. E como que trabalha bem tempo? Como que trabalha bem silêncio? Pausas. Eles entendem bem essa dinâmica. Pra poder dar um senso de ritmo diferente e contagiante pra música. Cara, que som, hein, maluco? Ó. Palminha, palminha, palminha clássica, né? Cara, eu achei muito estilosa essa faixa, assim. Ao mesmo tempo que ela tem uma aura muito esquisita, as ideias da música, elas parecem que falam assim, cara, como é que essa música deu certo? Mas deu, pra mim, bastante certo, assim, inclusive. Porque ela parece, o Michael Jackson, se eu estivesse vivo ainda, e falava assim, cara, eu quero fazer um bagulho roqueiro, mas eu quero fazer um bagulho roqueiro esperando aquela banda ali e tal, de Queen of the Stone Age. Parece que é isso, assim, só que com a produção dos caras do Death from Above. Pelo amor de Deus, cara. Eles já tinham umas características de Death from Above, assim, o timbre dos instrumentos soa muito, uma parada que ela é meio garajeira, mas tem uns toques eletrônicos ali também, mas é super essa coisa de fritação, da dança, assim. O Queen's, ele já foi pra uma, essa pegada meio... Esse rockzinho funkeado, com elementos ali, um pouco de disco ali no Villains, no último disco deles e tal. Eu acho que eles, ao longo da faixa, a gente vai vendo, eles adentraram, inclusive, caminhos que, não só isso que o Queen's fez, mas que o Mewsie faz muito. E eles são sempre uma banda também que, o Mewsie é uma das grandes inspirações deles. E tem aquelas coisas de rock clássico, de Zeppelin, ACDC. Inclusive, numa reportagem que eu vi aí, uma entrevista falando sobre essa música, deram um clique neles, quando eles sacaram o aspecto, pra eles, ACDC, que é onde a qualidade dos riffs, que faz essas coisas parecerem cortantes, é por causa das batidas. Ou seja, a bateria nessa música, é o próprio Ben Tati, ele fala isso, né? Que antes, ele tinha que colorir muito mais a música, porque são duas caras só. Aqui, o que ele fez foi uma coisa que, com um som muito mais simplório ainda, do que eles já faziam, sacou? Só batidas, que elas são rígidas, mas elas têm um impacto ali, no jeito que elas fazem. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, eu tenho que conseguir fazer essa porra aqui, ficar de um jeito que as pessoas vão ficar, mano, olha que parada irrada que os caras estão fazendo. Eles, inclusive, falaram que eles se esperaram em coisas que eles se amarram, tipo Daft Punk e Kill Justice. Eles falam que isso aqui, é meio que o delineamento desse próximo disco deles. Caraca, que foda. Tá meio rootzão, bagulho de saldo. Olha, que foda. Caraca, que foda. Nossa. Olha essa partezinha com o pianinho. Meio lounge. Caraca, que foda, hein? Olha essa parte, cara. É uma quebra interessantíssima da música, né, cara? Mas é uma quebra interessante porque a música tá fazendo, porque a música consegue. De trincar os dentes com apelos pops. A transição pode parecer estranha, mas faz sentido na ideia que eles estão se propondo, de fazer uma música mais radiofônica, digamos assim, sem esquecer os aspectos. A coisa de ter uma jam no meio da música, assim, é muito a cara deles. Eles não estão abdicando em momento nenhum do rock. Eles só estão abrangendo, floreando ainda mais as coisas de um jeito incrível. Então, pra mim, faz tudo sentido aqui, cara. Ah, tem que ver a borracha. Desse bocão. Cara. Achei um ótimo primeiro passo para esse vidoro no trabalho. Francamente, assim, porque foi uma coisa que eu não esperava muito, mas quando você ouve, faz tudo, tudo, muito sentido. Expectativa boa para esse trabalho aí. Então, com bora, foi isso. Troubles Coming, nova música do Royal Blood. Se curtiu, não esquece de comentar, de se inscrever, de assinar, aquela coisinha toda, né? Foi isso. Se for outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Foi. e aí E aí E aí E aí